Madalena Quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra Ei Madalena, por que meu não se divide? Nem tão pouco se admite, lindo o nosso amor divide Até a lua se arrisca no palpite, que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste é Oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena Oh Madalena, oh meu peito percebeu que o mar é uma gota, vou parar dobrando o rio Ei Madalena, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena Quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra Ei Madalena, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena Melhor não se divide, ninguém tão pouco se admite,ideo o nosso amor detectorsmem todo amor votre future Até a lua se arrisca no palpite, que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste é Ah madalena, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena O 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 Madalena Obrigado.